Em um mundo onde a excelência do design se encontra com a praticidade e funcionalidade, apresentamos um lançamento que elevará seus projetos a um novo patamar. Conheça nossas novas linhas de puxadores, prontos para instalação, disponíveis em três opções de tamanho, 100mm, 150mm e 200mm. Com furações nas medidas padrão de mercado, esses puxadores oferecem um acabamento impecável e estão disponíveis em diversas opções de cores. Sua versatilidade permite que sejam instalados em madeira ou alumínio, na horizontal e na vertical e em diversas aplicações como portas de giro, frentes de gaveta e portas basculantes. A linha Cielo, como o céu, apresenta um design puro que transmite leveza. A linha Área, que traz a fluidez e a harmonia do ar para os espaços. E finalmente a linha Luna, que possui curvaturas elegantes e suaves como a lua. Os nomes em italiano, além da inspiração na natureza, remetem à excelência do design italiano, reconhecido mundialmente. Eleve o nível dos seus projetos com os novos puxadores Cielo, Área e Luna. Conheça mais sobre este produto em nossas plataformas digitais.